Olá, o projeto de hoje é esse álbum que eu vou usar o material da Silhouette para fazer. É um álbum para colocar layouts de 20 por 20 centímetros. Nós vamos precisar de chipboard da Silhouette. Ele tem 30 por 30 centímetros e vem 25 unidades na embalagem. É uma placa, assim, bem resistente. Nós vamos precisar também do papel craft adesivado também da Silhouette. Ele vem 8 unidades. E o legal é que ele já é adesivo. E a cola dele é super forte. Nós vamos precisar também do papel ondulado. Também da marca Silhouette. Essa embalagem vem 6 unidades. E ele é o tamanho A4. Nesse pacote legal é que ele vem tanto papel na cor do craft mesmo, natural, quanto o branco. Aqui nesse projeto nós vamos usar as duas cores. Ele também é adesivado com adesivo com a cola super resistente. Vamos para o projeto agora. Nós vamos precisar também dos plásticos para fazer o miolo do álbum. E vamos precisar também das ferragens. Do pino de ferragem para fazer o álbum. Depois nós vamos fazer um layout. Agora eu vou mostrar as ferramentas. Nós vamos precisar de estilete, dobradeira, lapiseira, réguas, furador. Nós vamos precisar também do gabarito para encadernação. Aqui nesse projeto eu vou usar o gabarito de 8 milímetros. Eu fiz um corte, um desenho lá no estúdio de 20 por 20 e meio centímetros, por 21 e meio centímetros, para ser a nossa cara. Eu fiz também um corte de 21 e meio centímetros, por 2,6 centímetros, que vai ser a base da nossa capa. Eu cortei no tamanho A4, tipo board, porque minha silhuete é portátil. Agora eu vou pegar o papel ondulado, vou tirar uma parte, só o cantinho do adesivo, aqui a parte de trás. Vou dobrar com cuidado. Vou vincar. Vou centralizar certinho o meu chipboard com o projeto, colocar o lado certinho, para poder fazer a nossa capa. Gente, não é um projeto de encadernação, como as aulas da mamoreira. É um projeto mais simples, para quem não entende nada de encadernação, para poder fazer um álbum aí com seus projetos em casa. Então, que fique bem claro, não é uma aula de encadernação. Quem tiver afim de fazer uma aula de encadernação, vai fazer a aulinha com a mamoreira lá, hein, gente? Então, aqui eu vou tirar com cuidado agora. Vou tirar com cuidado e, ao mesmo tempo, já colando o outro lado. Bom, já colei metade. Agora eu vou pegar meu gabarito. Vou colocar o gabarito aqui, para ele poder depois fazer a dobrinha da nossa capa lá. Vou vir pegar o outro, o outro papel menor que nós cortamos. Vou vir ajeitar certinho aqui, enquadrar ele certinho aqui. Vou ajeitar. Se vim com aqui, você pode fazer com a dobradeira, tá? Fica mais fácil. Vou passar a dobradeira aqui, só para fazer a dobra certinho da nossa capa. Vou, com muito cuidado, tirar o nosso gabarito daqui, porque como essa cola é firme, ela pode acabar danificando o nosso gabarito, ele quebrando. Então, agora eu vou acabar de tirar aqui. Com cuidado, para ele já ir saindo e colando. Então, a nossa capa, basicamente, já ficou pronta. Agora, a parte, o acabamento interno da capa, eu vou usar o papel craft. Vim tirar com cuidado aqui o cantinho do adesivo. Ele é um pouquinho difícil, porque como eu falei, a cola é bem resistente. Vou dobrar com cuidado, vou dobrar com cuidado, vim cá com o dedo mesmo, e vim colando bem devagarzinho, aos poucos. Eu vou usar a régua aqui, para mim ter uma base, e colar retinho, para não ficar torto. É só para ter mais precisão. Vou levantar um pouco, vou passar a mão aqui agora, para ele colar. Vou levantar aqui, e vou, aos poucos, tirando a película de trás, e colando a parte da frente do nosso papel craft. Então, ficou assim, eu já fiz as duas partes, a capa e a contra capa do meu álbum. Já estou aqui com esse saquinho plástico. Esse daqui que eu estou usando é da Toque Cree. Agora, eu vou fazer a medidinha certinho aqui, da onde eu quero fazer o furo, para eu poder colocar o pino. Então, eu vou marcar aqui com a lapiseira, porque tem a pontinha fininha, me dá o espaço certinho que eu preciso para fazer o furo. Bom, com a capa, com a capa feito o furo, vamos conferir certinho aqui. Agora, com a capa, eu vou, já vou, é, colocar contra a capa, e já vou fazer a marcaçãozinha e fazer o furo, na sequência. Bom, já estou com a capa e a contra capa pronta. Vou conferir aqui, se o tamanho ficou legal. Agora, eu vou pegar os plásticos. Com os pinos, eu vou abrir os pinos aqui, e vou colocar certinho, na parte de trás, para eu poder fechar. E colocar o miolo do nosso álbum, para layouts. Esse, no caso, ele tem 20 por 20 centímetros, os plásticos que eu utilizei. Eu vou colocar na parte da frente, os pinos, porque eu quero que o, que o fechinho, é, fique para trás. No meu caso aqui, eu já tinha colocado os layouts dentro do plástico. Para facilitar. Os layouts aqui, que eu fiz, foram todos no Photoshop. Eu fiz ele 3,600, depois eu diminui ele 20 por 20 centímetros, é, para eu poder fazer a impressão em casa. Colocando aqui os plásticos certinho. Agora, eu vou fechar. Claro que esse pino é um pino grande, porque a minha intenção é colocar mais projetos, e comprar mais plásticos, e colocar mais projetos, com o decorrer do tempo. Então, eu já fiz um, já utilizei um pino um pouquinho maior. Mas, no mercado, aí, você encontra pins menores, para fazer a... Eu já fui no estúdio, já cortei o papel ondulado, de 20 por 20 centímetros. Fiz um layout, lá no Photoshop, de 18 por 18 centímetros. Para deixar uma margenzinha na lateral, que eu vou passar uma costura. Então, agora, eu vou passar a costura no layout, e no papel ondulado, adesivado, da silhuete. Aqui, nós vamos ter um pouquinho de dificuldade, porque o papel é grosso. Então, eu vou ajeitar. Como o papel é grosso, então, eu vou ajudar empurrando um pouquinho com a mão. Fazer o cantinho, virar com cuidado. Eu estou usando nesse... Para fazer a costura, linha comum de costura mesmo, na cor branca. Estou usando também o pontinho zigue-zague. Para o layout não ficar saindo, escorregando, eu esqueci de mostrar no vídeo. Mas, eu coloquei fita dupla face, no meio e nas laterais, para ele fixar um pouquinho. Não precisa dar o retrocesso aqui, porque se ficar um pouquinho de linha, é até legal, que fica um projeto bem legal. Eu gosto de deixar pedacinhos de linha aparecendo no projeto, quando a gente costura. Olha, ele ficou bem legal. Porque agora, não dá para ver muito, mas depois eu vou mostrar uma fotinho. Vou deixar uma fotinho para vocês verem no projeto pronto. Bom, aqui, agora, eu vou cortar os cepinhos de linha que ficou. Olha. Agora, nós vamos tirar o adesivo para poder colar na capa do álbum. Só que detalhe, ele vai dar um pouco de trabalho para tirar, porque tem a costura. Se não fosse a costura, ele ia sair super fácil. Então, eu vou dobrar aqui e vou tirando com... Vou cortar aqui um pouquinho, para não danificar muito a minha costura. E aí E aí Bom, o último pedacinho do papel. Deu muito trabalho, porque eu fiz a costura. Se não fosse a costura, ele ia sair super fácil. Então, eu vou centralizar com a parte, o layout feito e costurado, com a capa. Só passar assim a mão, que ele já fique. Como eu falei, o adesivo é super forte, a cola do adesivo é super forte. Então, não tem necessidade de você usar fita ou usar alguma outra cola. Vou checar se os cantinhos ficou bem colados. Aqui é meu projeto pronto. Ficou bem simples. Se você quer aprender a fazer os layouts, eu tenho um vídeo aqui no meu canal explicando como fazer. Aqui são alguns layouts que eu fiz. Então, espero que vocês tenham gostado, que ajudem de alguma forma. Se gostou, curte, compartilha. Deixe a sugestão aqui embaixo. Beijocas. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto